Tava vendo aqui uma matéria que a Índia enviou um míssil sem querer lá pro Paquistão. Acabei de ver aqui, ó. É uma brincadeira, o mundo tá doido, tá doido. Ah, daqui a pouco a gente tá na terceira guerra aí, eu não sei. Aí galera, isso aqui é algo que poderia ter mais no Brasil, né? Não sei nem se tem. Isso aqui é pra você fazer doação de sangue, é um ônibus. Aí você vai ali, eles te dão, tem que ver ali se tem alguma plaquinha aqui falando. Geralmente ali você, ó o mostangão aqui, você vai ali, eles te dão um ticket pro cinema, vários brindes assim, entendeu? Pra você ter doado sangue. É interessante isso, né? Ter um ônibus pra poder doar sangue. Não lembro de ter visto isso no Brasil. Deixa um comentário aí se na sua cidade eles também possuem um ônibus que você possa ir lá e doar sangue, né? E se tem algum benefício, assim, né? Digamos, além de ajudar as pessoas, né? É que eles dão uma gratificação, né? Tipo um agrado, digamos assim, pra incentivar as pessoas a doarem, né? É que eles dão um ingresso ao cinema, né? Quando eu tava na pandemia eles tavam dando outra coisa, né? Mas bem interessante, né? Bem legal, né? E incentiva, né? As pessoas a doarem, né? E facilita também, né? Porque cada hora eles estão em um lugar, né? Às vezes estão próximo à academia e tal. Então, às vezes a pessoa em um local fixo, né? Fica mais difícil você ter doações, né? Porque a pessoa vai falar, ah, vou ter que ir até lá pra doar sangue. Não, amanhã eu vou, amanhã eu vou e nunca vai. Bom, dois brasileiros, né? Do exército. Eles não estão na ativa, eu acho que são da reserva. Eles estão indo lá pra guerra, né? Na Ucrânia, né? Não só esses dois brasileiros, também como o americano, né? Inglês, canadense, né? Inclusive, né? O sniper, né? Mais perigoso do mundo, né? Que as pessoas falam, o melhor sniper do mundo. Ele tá indo também pra Ucrânia, pra poder ajudar lá o povo. Então você tem pessoas de vários países, né? Indo pra lá pra poder ajudar na guerra. Então, como se eu escutar alguém aí falando que, ah, tipo, o Arthur, se ele ajudou a fazer coquetel Molotov, crime de guerra, poderia pôr em risco a diplomacia do Brasil e tal. Não dá, né? Não cai nessa, digamos assim. Inclusive, também, 16 mil soldados estão indo, se eu não me engano, acho que é da Síria, estão indo ajudar a Rússia, né? Ela a combater, né? Fazer esse massacre, né? Que eles estão querendo fazer. Pra você ver, né? Só que a grande diferença é o quê? É que esses soldados, né? Que estão indo, eles não são considerados soldados, na verdade, né? Vão ser tratados como criminosos. Se eles forem pegos, né? Não tem nenhuma lei, né? Que vai garantir a segurança deles, né? Pode ser executado, pode ser torturado, entendeu? Não vai ter, tipo, crime de guerra se acontecer algo com eles, porque eles não fariam parte, né? Dessa guerra. Doideira, né? É um risco, se corre, né? Mas cada um tem o seu objetivo na vida. O que você acha? O que você acha?